Bom, gente, Adriel, médico veterinário. Hoje a gente vai falar sobre pets idosos. E já quero convidar você que tá aí em casa, que já tem o seu pet, quer mandar mensagem pra gente? Manda! Manda mensagem pra gente. Tô aqui com o telefone. Manda mensagem. Quero conhecer o seu pet. Os meus pets são os meus filhos. Acho engraçado que o Rafael José, eu pergunto pra ele, Rafael, o que que o Udinho é teu? Meu irmão. Gente, é uma graça. Mas lá em casa, realmente, é uma furupa danada com todos esses meus cachorros. É cachorro, é gato. Bom, e a idade chega pra todo mundo, inclusive pros nossos pets. Por isso que hoje a gente tá aqui com o Adriel pra falar sobre a idade dos pets, a qualidade de vida que a gente tem que proporcionar a eles nessa melhor fase também, né? E a pergunta que nunca quer calar e todo mundo quer saber. Quantos anos um pet é considerado idoso? Depende muito, Stefania. A gente tem que considerar o padrão do poste do pet, né? O cachorro de mimiatura e o cachorro de grande porte, ele tem uma idade aí diferente. Onde esse cachorro de grande porte, ele chega mais precocemente a essa idade de paciente idoso. Sério? Então ele requer o maior cuidado. Esse pet, em torno de 7, 8 anos, a gente já considera ele um paciente idoso. Enquanto o cachorrinho de pequeno porte, que é esse que tá mais aí no dia a dia das clínicas veterinárias, que tem mais cuidado, ele é um pet que chega mais tardiamente, em torno de 10, 11 anos. Aqui ele é considerado um paciente idoso. Ah, então quer dizer, lá em casa eu tenho o Woody, que é um Golden, e tem um Spitz e uma Salsichinha. Sim. O Woody pode chegar à fase de 12 mais rápido do que os outros dois. Exatamente, mais precocemente. E aí é que a gente já tem que entrar com os cuidados específicos pra essa idade. Gente, deixa eu mostrar o Woody pra vocês. Esse aqui é meu filho, o Woody, ó. Vou mostrar o Woody, a Mel, o Buzz e a Jess. Eu quero conhecer um de vocês também, tá? Mostra aí, meninos, os meus filhos aqui pro pessoal de casa. Ó, esse aqui é o Woody, ó. Esse aqui é o Udinho da mamãe. O Udinho, ele me assiste todos os dias, o Udinho. Ó, Rafael José, teu irmão, assiste todos os dias, né? E aí, Adriel, e tem algum sinal de que eles estão realmente chegando nessa fase idosa? Estefã, diversos são os sinais que a gente deve se atentar, mas principalmente aquela energia que não é mais a mesma. Esse cão, ele começa a interagir menos, ele fica mais no cantinho dele, aparece em pelos brancos, né? Então, a gente já deve ficar atento a esses sinais, às vezes eles vocalizam mais, né? Tem uma frequência de latido muito maior e a gente deve ficar atento a isso pra que a gente leve no médico veterinário de confiança e ele mude ali o manejo com esse pet. Ah, é? Exatamente. Olha só, gente, que coisa. A gente tem até uma foto aí de sinais de envelhecimento. Hoje eu vou mostrar todos os meus filhos pets. Esse aqui é o Buzz, gente, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Buzzito. O Buzzito, ele é um Spitz, né? Ele tem vários probleminhas. Ah, tá aqui, ó. Esse é o Buzz. Eu tô mostrando essa foto do Buzz aqui porque ele tá todo trabalhado no salão, né, meu filho? Porque é assim, né? Não pode ser. Já, já eu vou mostrar a Melzinha e a Jessie. A Melzinha foi a integrante mais nova que chegou lá em casa. Bom, Buzz, Woody e Jessie e Mel. São dois goldens e duas raças diferentes. Cada um com a sua particularidade. Por que, Adriano? É porque, Stefano, os desafios que eles enfrentam são desafios diferentes. Esses cães de grande porte, né, como no teu caso tu tem golden, eles são cães que eles têm um sobrepeso maior, eles são criados muitas vezes em ambientes inadequados, né? Tem muitos cães, mesmo de grande porte, criados em apartamento e aí tem tendência a desenvolver displasia, né, por conta do piso. Então, são animais que eles tragam pro seio familiar e eles não têm essa capacidade de morar naquele ambiente, né? A gente humaniza muito um pet que ele não tá propício pra aquele ambiente. Ah, é? Exatamente. Ó, gente, vamos ver aí a foto que a gente tem dos sinais do envelhecimento pro Adriel comentar aqui e compartilhar com vocês aí de casa também. Olha aí, sinais comuns do envelhecimento. Come menos, tem constipação, dificuldade de escutar, né? O Dinho, ele tá no meu pé direto. Direto, direto, né? A membrana, como é? Esbranquiçada dos olhos, vai ficando os pelinhos brancos, né, Adriano? Vai lá, lê aí pra mim, Adriano. E muitas horas de sono consecutivo, é aquele que eu já trouxe, né, Stefania? Fica mais, um cãozinho mais debilitado, mais quietinho. E aí a gente pode ter um cuidado mais especial, né, com suplementos, modificar a ração, aumentar a frequência desse pet no veterinário. Todos são os cuidados que a gente deve ter, assim como a gente já tem com o idoso, no caso humano, né? Então... Entendi. Deixa eu mostrar a Mel aqui, gente. Aqui é a Mel e o Ud, ó, os dois. Os dois parecem ter a minha idade bem próxima, ó. Aqui é o Udinho e aqui é a Melzinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí. Eu já percebo aqui no meu Udinho, ó, aqui é o Udinho e a Melzinha. Eu já percebo no Udinho pelinhos brancos aqui. E aí eu disse, eita, já tenho que ter cuidadinhos especiais com o Udinho, porque ele já está, mas continua na mesma danação de sempre, viu, Adriel? Eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa. A gente tem perguntas e fotos aqui dos nossos telespectadores também que estão nos acompanhando. Olha só a Natália. Natália Santos tá perguntando. Você foi no meu pet, é um iorque, e tem dois anos, e tem bastante secreção nos olhos. O que fazer? Dois anos já é um sinal de envelhecimento, Adriel? É um pet de pequeno porte, né? A gente não deve se preocupar com relação ao envelhecimento, mas essa secreção ocular, ela deve ser, sim, cuidada e observada pelo profissional. A gente pode orientar com relações a cuidado, mas principalmente ao veterinário que tem a capacidade de fazer esse diagnóstico, né? Mas procurar sempre manter a vermifugação em dias, né? Ter um cuidado especial com o olho desse pet, então a gente tem colírios propícios para esses quadros, né? E são esses cuidados, mas quem pode te orientar melhor é seu médico veterinário de confiança. Levar ao médico veterinário. A gente tem um VTzinho para compartilhar aí sobre os pets idosos. Vamos mostrar aí, gente, para o pessoal de casa que está nos acompanhando que tem pet. Hoje em dia, a maioria das casas tem pets, né? Na verdade, é da família. Então, vamos ver. Solta aí. Quando o cachorro envelhece, nós observamos o seu comportamento e a sua aparência. O envelhecimento não é algo que acontece de um dia para o outro, mas é um processo gradual. Normalmente, quando nós falamos de um cachorro mais velhinho, nos referimos a um indivíduo com mais de 8 anos de idade, mas isso pode variar de acordo com o tamanho e a raça do cão. Nós precisamos entender que os cães mais velhos têm uma saúde mais frágil, já que o seu sistema imunológico torna os mais fracos. Cães mais velhos podem desenvolver muitas doenças e muitas delas afetam negativamente os seus sentidos e comportamento. E assim, eles ficam mais vulneráveis com dor, podem ficar mais agressivos, nervosos, medrosos ou ansiosos. As visitas preventivas ao veterinário são essenciais. Além disso, os cães idosos sofrem a perda de acuidade dos seus sentidos e a deterioração progressiva de suas funções cerebrais, o que muitas vezes leva aos sintomas da síndrome da disfunção cognitiva, que pode ser comparada à doença de Alzheimer nas pessoas. Quando um cachorro não consegue mais perceber adequadamente os estímulos de seu ambiente, ele começa a desenvolver certos comportamentos inadequados, como o latido excessivo. Por essa razão, medos e até fobias são relativamente comuns nessa fase e podem ser refletidos em alguns estereótipos. Isto e comportamentos obsessivos estão entre os principais problemas comuns em cachorros mais velhos. Também é importante ter em mente que um cão idoso experimenta uma redução significativa em seu metabolismo. E por isso, ele não terá tanta energia como antes e precisará de mais horas de sono para se recompor. Mas isso não significa que ele não precise se exercitar, gastar energia e se divertir. Se um cachorro mais velho vive uma rotina sedentária, ele também pode apresentar sintomas de tédio ou estresse que favorecem o desenvolvimento de comportamentos inadequados e prejudicam a saúde dele. Nós precisamos nos lembrar que os nossos melhores amigos precisam de muita companhia e carinho nessa nova etapa de vida. Um cachorro mais velho que passe muito tempo sozinho ou não receba a atenção necessária pode sofrer de tristeza e ansiedade. E os resultados disso podem ser problemas de comportamento como latidos, choro excessivo, destrutividade, micção ou extravio, entre outros. Ao identificar qualquer mudança no comportamento habitual do seu melhor amigo, como aumentos na agressividade, comportamentos destrutivos ou a repetição obsessiva de certas ações, a primeira coisa a se fazer é consultar o seu veterinário de confiança. Na clínica, o profissional pode verificar o estado de saúde do seu cão e realizar os testes necessários para determinar se algum problema de saúde está causando esse problema. Com as causas orgânicas descartadas, também é aconselhável ir a um educador canino ou um etologista para ajudá-lo a corrigir comportamentos inadequados com diretrizes desenvolvidas de acordo com as necessidades específicas do seu cão. Apesar de não sermos capazes de impedir o envelhecimento ou interferir na herança genética deles, nós podemos oferecer a medicina preventiva adequada ao longo da vida deles. Isso nos permitirá fortalecer o sistema imunológico deles, prevenir doenças comuns em cachorros e preservar as condições ideais do corpo deles. Nós também precisaremos compreender que os cachorros mais velhos precisam de cuidados específicos porque o corpo deles tem necessidades diferentes de um filhote ou de um adulto. Cuidar de um cão idoso exigirá tempo, dedicação, força de vontade e, acima de tudo, muito amor e carinho. Lembre-se de que eles precisam de afeto constante, portanto, será vital reservar uma parte do seu tempo para compartilhar momentos de qualidade com o seu peludo, fortalecer o vínculo entre você e melhorar a autoconfiança do seu cão. Lembre-se de que o seu melhor amigo precisa mais de você do que nunca, por isso não ignore ou abandone ele. Você também tem um cachorro mais velhinho? E que atividades você costuma fazer com ele? Ah, minha gente, vocês estão vendo aí? Realmente, Adriel, são cuidados que a gente tem que ter com constância, né? Exatamente. E essa fase, como o vídeo trouxe, é uma fase onde esse animal está com um desafio maior, né? A imunidade dele está mais baixa, a absorção de nutrientes está mais lenta, então a gente precisa de um cuidado especial. Ah, gente, coisa mais linda, né? Eu fico emocionada porque eu sou fã de mais de doguinhos. Deixa eu mostrar a Melzinha. Aqui não, a Melzinha não, aqui é a Jessezinha. Ó, a Jessezinha é a pretinha junto com o Woody, são inseparáveis. Onde o Woody está, a... Ah, ó, tem... Ó, onde o Woody está, a Melzinha... A Jessezinha está também. Olha aí, ó, aqui é a Jessezinha. Não dá pra ver direito esse torrãozinho preto aqui. É a Jessez, viu, gente? Ó, a gente recebeu também fotos aqui dos nossos telespectadores, a Débora. Débora, beijo, está acompanhando a gente. Ó aqui, olhos dela, coisa mais linda. Esse aqui já tem sinais de... A gente pode perceber sinais já de envelhecimento? Olha só, gente. E parece um cão bem ativo, bem saudável, né? Está só rindo, ele está só rindo. Certamente a proprietária tem um cuidado todo especial com ele. É, né? Ele está só rindo, gente. Vocês pensam que eles não sorriam, eles sorriam, né? Certamente. Olha só, está vendo? Achei a cor que foto mais gostosa. Adorei, ó. Manda também pra gente compartilhar com vocês aí de casa, a gente começar a nossa semana. Olha aí, ó. Meu Deus, coisa linda. Acho lindo quando o Woody sorriu também. Ó, já já a gente volta com mais dicas aí sobre envelhecimento dos seus cães. E depois a gente vai mostrar pra vocês alguns suplementos e vitaminas que podem estar ajudando o seu cão nessa fase da melhor idade. Estamos de volta com o nosso Mundo de Mais. Vocês me perguntando, Stefânia, quantos cachorros, gatos... Minha gente, nem mostrei o Ludovico e o Rafael, que é meus dois gatos que tem lá em casa, né? O Rafael, meu Deus do céu. E o Ludovico também, perigosíssimo. Então vai ficando mais velho também. Tem uma mania, tá mijando agora em todo quanto que é lugar. Normal, Adriano? É normal. Do gato, cachorro também fazer esse tipo de coisa? Normal, devido à idade, né? Ele vai perdendo um pouco da função cognitiva, né? Que é o que até a reportagem trouxe o mal que se assemelha ao mal de Alzheimer. Olha só, gente. Então quer dizer que o nosso pet pode ter Alzheimer? Pode sim, pode sim, Stefânia. Mas a gente tem como contornar isso, né? O que a gente pode estar ajudando o nosso cão a ter uma melhor qualidade de vida? Stefânia, aqui tem um suplemento que eu gosto muito desse suplemento, tá? Ele é GeriPet. O nome dele já traz esse GeriPet, né? E as pessoas tendem a dar esse suplemento, principalmente quando o pet já atinge aquela idade de velhice, né? Levanta aí, pessoal. A partir dos oito anos. Só que eu gosto muito de fazer esse pet na idade ali que precede essa idade de idoso, né? Não adianta eu ter um hábito saudável só quando eu chegar a essa idade mais delicada. Então a gente já pode começar a quantos anos, Adriano? Eu sempre recomendo para meus pacientes que a partir dos cinco anos já faça a introdução desse suplemento. Stefânia, esse suplemento é maravilhoso. Ele tem Nusitol, que é o principal agente que vai combater esse mal de Alzheimer. Ele tem colina que ajuda muito na visão, tem chondroitina que ajuda muito na articulação. Então ele é um suplemento focado nesses mais que acomete esse paciente mais idoso. Então a gente vai prevenir, tá? Então não é um suplemento mais para a gente fazer quando esse paciente já está idoso. Faz antes. Faz ali cinco, seis anos que a gente já entra a doido. A partir dos cinco anos o seu pet já pode começar a tomar esse suplemento. Que é para quando realmente chegar na fase de idoso já estar mais forte. Exatamente. Envelhecer não é sinônimo de adoecer, né, Stefânia? Então a gente tendo os cuidados certinhos, direitinhos, fazendo manejo, né? Desse paciente a gente pode tornar esse mal e ter um tempo de vida com esse animal com qualidade de vida também. E não só o aumento de vida. E muito maior, né? Com certeza. André, a gente percebe também que eles, assim como os humanos, eles têm muitos problemas de articulações. Com certeza. Sentem dores. Tem também algo que a gente possa estar ajudando e prevenindo? Stefânia, eu gosto muito dessa suplementação. Adoro quando eles trazem assim os medicamentos, as ideias para a gente mostrar para vocês de casa, viu, gente? Na verdade, aqui se trata de um medicamento, né, é o importante que seja passado pelo médico veterinário, mas que a gente possa fazer prevenção. A gente estava conversando aqui, tu tem o UD, né, que é o cachorro de grande porte. Que tem tendência até essa displasia. Então esse suplemento aqui, ele é base com chondroitina e glucosamina e ele pode ser utilizado tanto em tratamento, mas também pode fazer a prevenção desse mal que acomete muito o cão, principalmente esses cães de grande porte como o UD. Então pode tomar também. O Buzz, gente, lá em casa, o Buzz, ele também tem problema com as patinhas, ele tem displasia. E aí, o chondroton ajuda ou já tem que ser um outro tratamento, Adriano? O chondroton, ele vai ajudar muito e a gente pode ter outros cuidados, né, Stefânia? A gente pode fazer fisioterapia com esse pet, a gente pode reduzir o peso desse pet, tudo para que a gente dê um conforto e uma qualidade de vida, mas o principal suplemento que vai ajudar na articulação, né, que a displasia é meio que esse desgaste articular, é o chondroton. Hoje ele é a única medicação com essa finalidade, tá? Ele serve tanto para prevenir quanto para tratar. Olha só, gente, vocês estão vendo? Eu acho engraçado aí, porque vocês dizem, ah, Stefânia, mas o cuidado com o pet é diferente do cuidado com o humano, o humano com o pet, enfim. Nada disso, né, Adriano? Nada disso. O cuidado tem que ser adequado à espécie, logicamente, né, mas hoje as especiais, as personalidades veterinárias, elas trazem essa qualidade de vida para esse pet, tão quanto a gente tem na saúde humana. É verdade. E a alimentação, André, a gente pode estar incluindo alguma coisa na alimentação? A alimentação, principalmente, aqui, Stefânia, eu trouxe um suplemento com base aminoácido, é como se ele fosse o whey protein do pet, tá? É sério? Olha só, gente. O pet 12, ele tem dificuldade de absorção de nutrientes, então é preciso que a gente tenha uma ração específica para ele e, principalmente, suplementação. O amino mix, esse conjunto de aminoácidos, essa proteína já quebrada para que a gente tenha uma qualidade de escório corporal, né, de massa para esse animal adequada, né, que é, geralmente, na fase de 12, esse paciente fica mais caquéticozinho, mais magrinho e a gente não quer isso para o nosso pet, né, Stefânia? Gente, que impressionante. Tem tudo, realmente, para trazer uma melhor qualidade de vida, né? Quando a gente pode estar oferecendo para o nosso cão esse tipo de aminoácido, esse tipo de suplemento? Esse aminoácido não tem contraindicação de idade, tá? Então, ali, desde a cadela, quando ela está no estado de gestação, de lactação, no filhote, no paciente jovem, adulto e no idoso, a gente pode fornecer esse suplemento porque ele só vai ajudar, só vai somar na qualidade de vida do seu pet. Entendi. Então, é algo, realmente, preventivo. Preventivo e também serve para dar aquele bônus a mais em um possível tratamento. Entendi. Olha a Lucimar assistindo aqui o nosso programa. Lu, um beijo para você que está acompanhando o nosso programa. Beijo gigante também. A Lucimar está dizendo que ganhou um petzinho agora, se também tem algo para ajudar ele a ter, a crescer melhor. Então, Stefania, aqui eu trouxe o VetMax, hoje ele é o vernífico mais vendido que a gente tem e mais prescrito pelos veterinários, tá? E esse produto, eu creio que tu conhece, usa nos teus cães e gatos, né? Porque a gente faz, no caso dela, ela ganhou agora, ela é uma mãe de primeira viagem, mas o principal que a gente deve manter é o carrapaticida, né? É o vermífico desse animal indias para que a gente previna doenças. Eu gosto muito de um carrapaticida, que é o Simparic, né? E gosto com relação ao remédio de verme, o VetMax. Quando que a gente tem que começar o vermífico nos nossos animais? O vermífico, Stefania, ele deve ser introduzido ali nas primeiras semanas de vida. Olha só, gente, atenção, viu? Quando a gente faz as primeiras doses de vacinação, já é importante entrar com o vermífico também, né? Para que a gente não tenha aí um pet frágil, susceptível à doença. Olha só, assim que o Rafael José nasceu, muitas pessoas, tipo assim, Ah, mas tu vai, como é que eu te digo? Tu vai deixar o Rafael José com os cachorros que não sei o quê, papai, é perigoso. Gente, o Rafael José e os meninos é amor desde o início. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o Rafael José e o Udinho. O Rafael José, eu acho que tinha uns quatro meses aqui, quando ele nasceu. O Udinho não sai do pé do Rafael José. Todo canto, ó, aqui é o Udinho e o Rafael José. Aqui é desde quando, eu vou mostrar o Udinho, desde quando ele era bem bebezinho, Rafael José. Olha aqui todo mundo junto, ó. Eu, ele, todo mundo. Aí eu sentava no sofá com o Rafael José, ó. Aí sentava todo mundo junto, todo mundo perto um do outro. E ninguém pegava no Rafael José, não. Não vinha querer mexer no Rafael José, não, que era confusão grande, viu? Muito bem protegido. Muito bem protegido. E, Lucas, eu quero te... Opa, Adriel, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje junto com a gente, trazendo informações tão importantes aqui para os nossos telespectadores. E levantar esse alerta, né? Não é porque o cão tá ficando velho que a gente tem que descartar. Exatamente. É muito triste um cão que faz parte do seu convívio familiar, né? Que você trata como membro da família. Só por ele, na idade de CNT, alguns contra, né? A gente acabar abandonando esse pet. É verdade. E até mesmo na chegada de crianças, ó. Olha só essa foto aqui, ó. Quando eu postei essa foto, o pessoal quase me escalpela. Meu Deus! Tu tá deixando o cachorro cheirar o menino. Eu te citou, ele lambe a cara dele todinha. Lambe a bundinha dele, lambe ele. E tá aqui, ó. Melhores amigos, desde sempre. Quando o Rafael José chegou, eu já tinha os meninos. Então a gente fez toda uma preparação, né? E assim, por que eu tô falando e mostrando isso? Porque se você tá grávida, vai chegar o seu filho, é filho de primeira viagem, você também já tem um doguinho, um cachorrinho em casa? Faz a preparação pro seu doguinho, pra chegada do seu filho, apresenta, conversa com o médico veterinário, que eu tenho certeza que você vai conseguir alinhar tudo direitinho. Com certeza, né? Prevenindo, não tem o que temer. Não tem o que temer, né? Bom, esse é o nosso querido Adriel. Coloca o Instagram do Adriel aí. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, participação no nosso programa, esclarecendo pros nossos telespectadores que pet idoso continua sendo seu pet. Com certeza. Né? E ó, gente, lembrando que todos esses medicamentos aqui que ele trouxe, esse probiótico não falta lá em casa. Esse probiótico... É coincidíssimo. Meu Deus do céu. Encontra em todos os pets, lojas, né? A Mundo Distribuidora faz esse trabalho de tá levando saúde animal e em todas as cidades também, né? Todas as cidades. Exatamente, em todas as cidades. Então é isso, Adriel. Muito obrigada.